O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem câmera, mas não passou o carro Beleza Kais, nem marotou, velho Marotou não, me veio Olha esse aqui, Kais Beu outra escada lá Aham Tem que fazer essa coisa Bola de neve Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Super escada, super escada vai ser não Você cai O 100 vai rolar o tempo, vocês vão pensando na cara Pop, nada Ah, p*** Tem dois no bomb O outro tá palco É o bem Tico lá e não planto Calma aí, eu vou abandonando Não ativo ainda não Eu na torre 10 Correu lá em cima Eu não falco Passarela falco O que é isso? Fake plot Se quiser um lion Platado Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Boa, esse Senkai tá jogando fino Tá lá atrás, pô, tá lá atrás Gente, esquece esse cara, ele vem pro bomb, planta aqui na porta Ele tá cego, ele não ficou Peguei ele Peguei outro Vou plantar Tá plantando o porto, olha lá, Senkai Boa Não, tem cama não Deixa um drone aqui Não, tem drone bom, tem drone bom, me remate Vou tronar, vou tronar Não, tem drone bom, me remate, pô, relax Ó, tem um vida em palco, desce em palco Tô lá Se você cair, mais um Jogou fino, mano Valeu, gás Mas não caixa Cuidado Senkai, cuidado com quem tem uma liga Não caixa Peguei ela Doente O Smoke tá preso aqui, eu vou chalar ele Isso lhe ajuda a puxar a porta Posso pegar ele? Eu posso entrar Posso termitear Termitear bem aqui à esquerda, tá? Tá Não sei de onde que eu tomei, velho Tomei do sanduíche Peguei Peguei, irmão Tô descendo bom Deixa que o leve eu abrir Oh, 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 oh Eu não? Não, não Tem um aqui pro ponto do ponto do ponto do ponto do ponto? Direita, 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 direita do ponto Queimando, queimando Queimando, queimando Queimando, queimando Queimando, queimando Queimando, queimando Tem um arsenal Valky Vai na porta Tem drone do ar Não tem pressa até nada Tem dois caras Tem um Valky Peguei 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 Tem uma aranha na janela de contabilidade Pode entrar, Bucky Mano, pode entrar, eu acho que o bom vem aqui, né? Não, tem contabilidade Ela tá dentro da contabilidade agora Pera aí, eu vou marcar o sapão Peguei uma câmera aqui Peguei, peguei Peguei uma aqui Peguei ela Oh, guys, se não contendo, porta Porta do bom, me ajudou também Peguei o sapão Peguei o sapão Peguei a câmera na porta, não tem cair Vocês vão ser escaneados, iniciar o relógio Voltou a refri Voltou a ir dentro do bom Recarregando munição Não, vocês estão fora do mapa Tem ninguém na bomba, relaxa Eles vão, eles vão Pela garagem, cara É, garagem tá com a barricada fechada Tá entrando garagem, tô garagem e as outras Peguei a câmera Avançando garagem, tá avançando Tá mirando porta-bomb Mirando na porta da bomba Eu tô só um pouco Peguei dois Pegou na redonda? Aham Tem um brilho, tem um brilho Tem um brilho, tem um brilho Carregando Ah, tomei o sapão Ah, tomei o sapão Vou matar o cara Eu moquei uma Já tô indo, velho Tomei dois Peguei o Jagger, velho Peguei o Legend Eu já peguei o Legend Peguei o Jagger Tomei, tomei Vai, vai, vai ao vazio Vou reunir todo mundo O mob já tá indo vazio Peguei o Vigil A Val que tá aqui comigo Peguei o Vigil A Val que tá aqui comigo Peguei o Vigil Subi nesse cara, você cai Subi nesse cara, o BlackBerry Entrou, entrou, entrou Vigil entrou Emura Enemy drone incoming, starting the clock It's on spot I'm going to expose you It's on the middle There's two guys There's one outside Maybe one outside There's one outside I'm out If you remain in this zone, you will be detected by hostiles Up 4 last off standing Up 4 off Up 4 eliminated Acontece sucessivo Yo Like F10 1打vé fuss Subiu o branc, subiu o branc ai Quanto de vida você cai? 1 carai cê foi muito humil já agora só por isso eu vou matá-lo atira a cara, atira a cara ele deu dano da vida, da vida, da vida que? o que? o que? o que? o que? O que é isso? 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 Entra a fonte 1 Senta essa porra aí Oh! Ficou tudo errado, peraí Corredor, corredor Aí corredor Acho que caiu Ele caiu e deu a matar pro trem Pô, esse aí tá trem É o trem, é o trem Ah, é fio, é fio Mateus 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 Temos que caí Há não Ele tem que treco Ele tem que caí Ele tem, ele tem que destruir Ele tem que.. Ele tem que caí Ele tá voando Atrás Os dois Eles vão destruir Bem, esse o que dá Missão sucessual Tirar print pra alguém? Ah não, é que o dono do bug vai retirar Agora a gente pode puxar A gente pode puxar aqui de novo Agora eu não tô com a mão Aliás, eu vou aqui embaixo, que tá bom Eu vou embora Eu tô com a garagem O inimigo está a escalar a área Eu tô de casa com ela E o peito Não, não, eu tô com a mão Eu tô preso